Olá pessoal, tudo bem? Bom, neste vídeo de hoje eu quero fazer aqui um resumo bastante sucinto e bastante informativo, com muita informação sobre o concurso que acabou de sair, concurso quentinho aí, o concurso da Polícia Técnico-Científica do Amapá, concurso Politec Amapá. Há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre o concurso Politec da Bahia e falei muito sobre ele, com relação às vagas, à remuneração, o tipo de prova e senti que também precisava falar sobre o concurso da Politec do Amapá, porque são concursos um pouco similares, embora hajam requisitos, embora haja requisitos diferentes. Então, edital 001 barra 2022, é um concurso que vai ser realizado pela FGV Conhecimento ou Fundação Getúlio Vargas e ele quer prover 430 vagas, quer preencher 430 vagas para formação de cadastro de reserva nos cargos de perito criminal, perito odontologista, papiloscopista, técnico pericial e auxiliar técnico pericial. Um diferencial em relação ao concurso da Politec do Amapá, em relação ao da Bahia, é que esse aqui não precisa ter apenas nível superior, como o da Bahia. Aliás, na Bahia, Polícia Civil em geral, só exige nível superior. No Amapá, é o contrário, lá, tanto pode ser nível superior para alguns cargos, como também pessoal de nível médio técnico pode também participar. Então, este concurso, ele vai distribuir as vagas da seguinte forma, 180 vagas em cadastro para perito criminal, 10 vagas em cadastro para perito odontologista, 70 vagas para papiloscopista, 40 vagas para técnico pericial e 130 para auxiliar técnico pericial. Concurso aí com validade de 2 anos e que pode também ser prorrogado uma única vez por mais de 2 anos. Então, se você passar, pode ter aí 4 anos pela frente para ser chamado. Então, bastante importante e também interessante esse concurso aí. As vagas estão aí distribuídas entre algumas regiões, né? Regiões 1, 2, 3 e 4. Região 1, Macapá, Santana, Itaubau, Mazagão. Região 2, Tartarugalzinho, Pracuuba, Cutias, Amapá, Calsoene, Oiapoque. Região 3, Laranjal do Jari, ou do Jari, e Vitória do Jari. Região 4, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, ou Amapari. Serra do Navio. Então, estas são as regiões para as quais as futuras vagas aí vão ser distribuídas. Ok? Este é o canal Resolvendo a Questão de Concurso, e você está aqui assistindo a um resumo do edital da Politec Amapá. Vamos para as fases do concurso. O edital traz logo de cara quais são as fases do concurso. Para os cargos de perito criminal, perito odontologista, papiloscopista, técnico pericial e auxiliar pericial, haverá duas etapas aí. A primeira, com duas fases. Uma fase de prova objetiva e discursiva, no caso, perito criminal, odontologista e papiloscopista. E prova apenas objetiva para os cargos de técnico pericial e auxiliar técnico pericial. Essa fase inicial, pela FGV, é de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase da primeira etapa, prova de títulos, é apenas classificatória, ou seja, não elimina. A terceira fase, já faz parte da segunda etapa, exame documental, é eliminatório, não mais com a FGV, com a SEAD, né? A pasta da administração do Amapá. A quarta fase, exame de saúde e psicológico. A quinta fase, curso de formação para os cargos aí. Ok, gente? Provas serão de múltipla escolha. A FGV vai aplicar a prova de múltipla escolha, ou seja, com alternativas, e não de certo e errado. Vamos seguindo aqui o edital. Então, vamos ver aqui a parte de cargos ainda, né? Olha aqui a divisão dos cargos, perito criminal. Vai ter um vencimento de R$ 12.000,00 inicial, gente. R$ 12.440,54. Olha como está aí a distribuição de vagas na tabela desse edital. E também observe quantas áreas aí de formação. Então, se você tem formação aí, se você é bacharel em ciências da computação, análise de sistemas, biologia, ciências biológicas, né? Engenharia de algumas áreas aí, ó. Sanitarista, ambiental, florestal, pode participar. Também geólogos, médicos veterinários, psicólogos, fonoaudiólogos, contadores, né? Ciências contábeis, ciências contábeis aí. Farmacêutico, bioquímico. São as áreas aí, além de engenharia elétrica, eletrônica e engenharia civil. Percebeu aí na tabela? Para o cargo de odontologista, obviamente tem que ter formação em odontologista, né? O vencimento é o mesmo, R$ 12.000,00. R$ 12,4 mil reais mensais. Para papiloscopista, olha a vantagem aí. Pode ser nível superior em qualquer área. Nível superior em qualquer área para papiloscopista. Percebem? O vencimento, porém, é um pouco menor. R$ 4,3 mil reais iniciais, né? Técnico pericial. Pode participar aí quem tem formação em biomedicina. Quem for tecnólogo em construção de edifícios. Tecnólogo em gestão ambiental e enfermeiro. Vencimento igualzinho o de papiloscopista. R$ 4,3 mil reais por mês. E, como eu disse, auxiliar técnico pericial. Está aberto para quem não tem nível superior, mas tem nível técnico. Nas áreas de enfermagem, farmácia, saúde bucal, raio-x ou radiologia. Química, análises clínicas, meio ambiente, edificações, mecânica, agrimensura e informática. Ok? O vencimento inicial, R$ 2,6 mil reais. R$ 2,666 reais iniciais. Com o avanço das carreiras, né? Já no ingresso, você consegue algum tipo de vantagem aí. Dando sequência, as exceções vão custar R$ 80,00 para auxiliar técnico pericial. E R$ 160,00 para todos os outros cargos. R$ 160,00. Vamos lá? Vamos avançar aqui um pouquinho no edital. Eu estou aqui resumindo o edital, que tem 48 páginas. Resumindo em alguns minutos aqui no vídeo do nosso canal. Vamos para a parte de inscrição. As inscrições vão ficar abertas no site. Aliás, já estão abertas, porque hoje são 7 de setembro, dia 22. As inscrições abriram ontem, dia 6 de setembro, e prosseguem até 4 de outubro de 2022. Vou deixar aqui no nosso vídeo, na descrição do vídeo, o link para você se inscrever. Conhecimento.fgv.br.concursos.ca.ap.peritus22 Inscrições, então, estão abertas aí, neste momento em que estou fazendo este vídeo. Avançando mais no edital, vamos para a outra parte aqui. E você que não gosta de ler editais, então, curta nosso vídeo aqui. Comente se quiser aí, hashtag concurso Politec AP, hashtag concurso Politec AP, tudo junto. Comente, compartilhe, porque este aqui é o seu resumo do edital. Então, leia o edital, porque é obrigação sua ler, mas este resumo aqui vai trazer todo o conteúdo que você tem que saber já na inscrição. Ok, gente? E também, se você quiser ver a notícia resumida deste edital, eu escrevi uma notícia no site Concurso do Brasil, chamada Concurso Politec AP, concursosnobrasil.com.br. Está lá também uma notícia que eu produzi para o site sobre este edital. Vamos avançando aqui na nossa análise do edital para uma outra parte dele. Vou pular aqui a parte de itens de inscrição. Obviamente, gente, né? É lei, concurso, tem que deixar para cotas aí, para pessoas com deficiência. Nesse caso aqui tem essa cota, é legal, isso aqui é um preceito legal, isso não se muda. Se você quiser perguntar algo que não tem no edital, você pode usar, utilizar o e-mail concurso.ca.ap.peritos22.com.br E você pode também tirar dúvida aí sobre o concurso, em vez de perguntar a outrem, né? Vamos avançar no edital. Passando aqui para as fases, para os itens mais abaixo do edital. Edital do concurso AP. Bom, já falei que a prova objetiva e discursiva será de caráter eliminatório e classificatório. Elas vão ser realizadas, aplicadas em Macapá, em Macapá, a não ser que haja uma grande demanda de pessoas aí e que necessite utilizar outros locais lá no Amapá. Mas, previsão inicial é que a prova seja aplicada no dia 4 de dezembro de 2022, pela manhã, para os cargos de perito criminal, perito odontologista e papiloscopista. E, no mesmo dia, mais à tarde, para os cargos de técnico pericial e auxiliar técnico pericial. Ok? O que vai se cobrar aí de conteúdo nas questões? Perito criminal, português, informática e direito. 10 de português, 5 de informática, 15 de direito. E aí, há também a parte de conhecimento específico por formação. Então, cada formação terá questões, 30 questões de sua área específica. Entendido aí? Perito odontologista, também terá questões de português, informática e direito. E também há as questões, 30 questões de conhecimento específico da área de odonto. Papiloscopista, mesma coisa. Português, informática e direito são conhecimentos básicos e específicos de biologia, física e química. Técnico pericial, área geral, português, informática e direito. Área específica, vai se cobrar conhecimentos das áreas que possuem lá demanda. Enfermagem, medicina legal, biomedicina, tecnólogo em construção de edifícios, tecnólogo em gestão ambiental. E, auxiliar, técnico pericial, a parte geral vai ter português, informática e direito, criminalística, medicina legal, biologia, física, química e matemática. A parte geral dessa prova aí, que também vale 90 pontos. Avançando mais no edital, estamos já na metade do edital. Estamos aqui já na metade do edital, avançando mais. Bom, a prova discursiva, ela vai ser aplicada, como eu falei, no mesmo dia e também horário da prova objetiva, para os cargos de perito criminal, perito odontologista e papiloscopista. E ela constará de uma única questão que deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo. Se você quiser saber o que vem a ser isso, o que é o texto dissertativo-argumentativo, temos aqui no nosso canal uma mini-aula sobre o tema. Entendeu? Então, a prova vai se cobrar uma questão nesse gênero textual e tamanho de até 30 linhas, com nota de até 15 pontos. As correções dessa prova, elas seguirão critérios específicos de classificação, então não vai ser todos aqueles que passaram na primeira fase, que vão na fase de prova objetiva, que vai ter a sua prova discursiva corrigida. Então, é preciso analisar os critérios que o edital estabelece aí, a partir do tópico 8.4 em diante. Ok? Dando sequência ao nosso resumo do edital da Politec AP, vamos aqui falar um pouquinho sobre... Vamos pular aqui a parte da prova, que você sabe que no dia tem que levar documento pessoal com foto, essas coisas básicas aí de todo concurseiro. Vamos passar para outras partes do edital aqui. Você está no canal Resolvendo Questão de Concursos, hoje trazendo um resumo, uma análise sucinta do edital 001-2022, do concurso Politec, que é a Polícia Científica do Amapá. A análise de títulos, ou seja, a avaliação de títulos, o edital diz que somente serão submetidos a essa fase aí, os candidatos que forem aprovados na prova objetiva para os cargos de técnico pericial e auxiliar técnico pericial, e nas provas objetiva e discursiva para os cargos de perito criminal, perito odontologista e papiloscopista, classificados até a posição correspondente ao limite das vagas previsto no item 3.1 em cima. Ok? Então, quem vai submeter essa avaliação de títulos aí tem que estar aprovado na fase de prova escrita e também tem que respeitar o limite de vagas que o edital impõe aí. Dando sequência, mais avante, os títulos para análise deverão ser enviados, imagem do documento original em frente e verso, em campo específico, lá no link da FGV, das 16 horas de 6 de setembro até 16 horas do dia 4 de outubro de 2022. Então, essa é a entrega dos títulos aí. Avançando um pouco mais o nosso resumo de edital, o edital também traz quais são os critérios de pontuação. Então, por exemplo, aqui, para perito criminal, perito criminal pode ter avaliado título de pós-graduação lá do senso na área a qual concorre, pessoal. Não é qualquer área, não, viu? Diploma de pós-graduação estricto senso, mestrado ou também doutorado na área a qual concorre. Para odontologista também é a mesma coisa. Para perito odontologista, mesma coisa. Diploma de pós-graduação lá do estricto senso na área. Para papiloscopista, basicamente a mesma coisa. Técnico pericial, diploma de pós-lato senso e também estricto senso. Auxiliar técnico pode apresentar curso de capacitação ou aperfeiçoamento na área fim ao cargo pretendido com carga horária igual ou maior que 80 horas. Que não seja curso técnico elencado como pré-requisito. Tem que ser algo mais, ok? Classificação está aí. Desempates do concurso da Politec AP. O que é que vai se considerar como forma de desempate? A idade superior a 60 anos, para respeitar o estatuto do idoso. A maior pontuação na prova objetiva, a maior nota no módulo de conhecimento específico, a maior nota na parte de português, a maior idade e ter sido jurado. Jurado. Avançando, tem a etapa da fase de exame documental, que é para aqueles aprovados na primeira etapa do concurso. Avançando mais, fala de exame de saúde e psicológico, para quem for aprovado na terceira fase. Veja que há uma sequência aí. E curso de formação, para quem for aprovado na quarta fase. E aí vai ser convocado para o curso de formação. realizado pela Saeb do Amapá, em parceria com a Escola de Administração Pública e a Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento, AIFA. Esse é o curso aí, para ser eliminado, o aluno alcança, quer dizer, será eliminado aquele que alcançar média de aproveitamento inferior a 60% das provas de conhecimentos específicos das disciplinas constantes da grade curricular desse curso de formação. Então, fique ligado nisso aí. Ou então, se faltar 75% ou mais de aulas. Avançando no edital, estamos resolvendo aqui, estamos analisando e resumindo o edital da Politec AP. Este é o canal resolvendo questões de concursos. Mas, no finalzinho do edital, ele diz o seguinte, quem quiser obter mais detalhes aí que não estejam já descritos no edital, pode utilizar o e-mail lá, concurso.ca.dap.peritos22.fgv.br ou o telefone 0800 2834 628 Este é o telefone de tirar dúvidas aí. Mas, gente, eu costumo dizer que, inclusive nos meus textos para concurso, que você só deve procurar, deve pedir algo a mais se você não conseguir de fato mesmo achar no edital. Porque pergunta idiota, muitas vezes, nem é respondida. Beleza? Vamos avançar aqui. Pronto. Aqui acaba o edital e vem alguns anexos lá. Requerimento de solicitação de isenção para quem vai pedir isenção da taxa de inscrição. Declaração de hipossuficiência econômica para quem vai pedir também isenção neste concurso. O terceiro anexo é a declaração de identificação do núcleo familiar. Mesma coisa, né? Para pedir isenção é importante dizer isso aqui, declarar isso aqui, esse documento. O quarto é a declaração de que não possui carteira de trabalho. Está vendo aí? Desempregado e que vai pedir isenção. E o quinto anexo, os conteúdos programáticos. Eu já listei em resumo quais serão eles e aqui o edital traz nessa parte do edital ele traz detalhes de quais conteúdos serão cobrados em cada matéria. e você vai ver lá cada um desses conteúdos aí para estudar com precisão. E aqui é só conteúdo programático e vai avançando mais. Todos os cargos estão aqui listados porque todos os cargos e também as áreas de formação que se pedem lá. e assim finda o edital do concurso Politec AP. A você que olha só aqui o sexto anexo aqui atribuições dos cargos carga horária e formação. Então você pode ver aqui no sexto anexo do edital o que faz cada servidor da Politec AP. Exemplo perito criminal o que ele faz lá está aqui descrito no edital anexo 6 qual a sua carga horária semanal 40 horas semanais e qual a formação que o concurso requer. Todos os cargos estão aqui descritos. Veja que as 40 horas por semana são válidas para todos os cargos da Politec AP. E assim página 48 chegamos ao fim do edital. A você que veio até aqui e curtiu a nossa análise muito obrigado por favor inscreva-se conosco se quiser dizer que chegou até o final do nosso resumo comente aí com o hashtag concurso Politec AP um abraço até uma próxima tchau tchau tchau. Tchau.